Nessa época, alguns moradores se reúnem para decorar as ruas e promover os tradicionais arraiais, transformando a paisagem da cidade. Mas por trás das decorações, os cuidados com a energia elétrica. Para o consultor da Semar, Joel Moreira, é fundamental ter todo o cuidado ao fazer alguma atividade que envolva a eletricidade. É comum nesse período agora, a gente já está no mês de junho, nessas festividades, a população faz enfeites, puxar bandeirolas na rua. E a gente fala também de dois eventos agora esse ano, que é a Copa e as Festas Juninas. Então as bandeirolas, elas devem ser de plástico, amarradas com barbante, e a gente alerta para uma distância em relação à nossa rede, que ela tem que estar um metro abaixo da nossa rede, para evitar um contato com a rede energizada e ocasionar um acidente. E a gente alerta também as pessoas que vão fazer essa atividade, tenham cuidado com os ramais também de ligação. A gente sabe que tem um ramal do cliente que conduz a eletricidade até o seu medidor. Eles não podem manusear, só a Semar tem pessoas preparadas para atuar nessa área. Apesar de tudo isso, muita gente deixa de seguir essas orientações. Já em relação às ligações temporárias para a realização de arraiais, por exemplo, o consultor deixa bem claro o que fazer e o que não fazer. Ligação provisória, a gente alerta para o seguinte, nesse período agora que existem barracas nos arraiais, a gente alerta para que as pessoas procurem uma agência da Semar, venham pedir a sua ligação provisória e não façam ligações à revelia, porque você sabe que ligação à revelia, além de crime, ela pode ocasionar acidentes. Então você procura uma agência, liga no 116, informe a sua carga, que você vai utilizar lá naquela barraca, exemplo de frizes, refletores, lâmpadas, para que a gente faça uma avaliação da nossa rede, da capacidade para atender o seu empreendimento. As consequências para quem não segue essas recomendações podem ser graves, tanto para quem instala, quanto para os que vão frequentar os eventos. A rede tem que estar isolada, não pode colocar fio energizado no chão, durante o movimento de pessoas, de brincantes, podem ter contato com esse fio e ocasionar um acidente e até mortes. E se tiver algum acidente, liga imediatamente para o 116, ou pode ir até através do nosso site também, www.semar116.com.br. E é importante que você não deixe que ninguém se aproxime, você isole essa área e acione a Semar, que os nossos eletricistas estão de plantão para dar esse suporte necessário. E tudo isso para que as festividades sejam realizadas da melhor forma possível. O que a gente quer é que a população brinque nesse dia virta com segurança. A energia é muito perigosa, então é necessário que você tenha todo o cuidado. Para evitar acidentes, a gente falando de estruturas metálicas, que são palcos, eles devem estar aterrados, devidamente aterrados, para que não ocorra um acidente, que uma parte do palco pode estar energizada, então é necessário o aterramento. E aí Tchau, tchau.